Eu sei, eu sei... Eu sei, eu sei... Eu sei, eu sei... Tchau! Por favor, me deixe fazer as prontas. É o menos que eu posso fazer. Eu estou caindo aqui. Crasher... Clean dishes. A sua família... Além disso, se eles não estão caindo de forma correta, David se torna um grande bebê sobre tudo. Eu sou um especialista neste momento. Eu sou um especialista, relaxer. Se você não fosse um jogador degenerante, também. Eu sei... Eu sei que você não importa, mas... Eu não estaria aqui por muito tempo. Só... Você sabe... Eu tenho que voltar a minha filha um pouco. Você está certo. Eu não importa. Mas David faz. É isso? Talvez um pouco. Um pouco. Na verdade... Não esquece que eu disse isso. Isso não é para eu... Não... Só esquece. Desculpe. Desculpe que você disse o que? Obrigada. Então, onde você acha que você vai? Não sei. Com o que aconteceu... Eu estaria surpreendido se eu puder um jogador para treinando T-Ball. Você vai chegar no chão. Ah... Aqui está a esperança. Eu poderia usar uma olhada de novo. Ah... Eu... 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 você... Bem? Cade, vamos lá. Você sabe que é uma ideia ruim. Claro que eu estou. Eu estou só brincando. É só difícil dizer não para um novo começo. Eu sempre queria ir para a Noruega, ver as luzes norte. Você estará jet-setando, e eu ainda vou estar aqui. Oh, Deus do céu! Oh, dê, 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 dê. Ah, dê, dê. Ah, dê. Ele vai ficar tão louco sobre isso. Eu já ouço ele. É tão estranho. Me desculpe. Ele vai comprar isso. Eu sou o idiota de fã, certo? Isso é verdade. Exatamente. Você está. Veja? Muito melhor. O que foi? O que foi? O que foi? Você vai ficar bem. O que foi? O que foi? Ah, aqui nós vamos de novo. Então você não vai ficar no ass de vez em quando há um lugar no forco. Desculpe? Vocês estão me interrompendo, ok? Não é uma crise tão grande. Vem sair daqui, Javi. Nós não vamos ver o ass de vez em um ano. Um ano. Então quando a vida você vai para mal, nós estamos dispostos de descanso tudo e pular o cartão. Tudo para o Príncipe Javi. E agora você vai começar a me dizer como falar com a isa eu? Isso não é sobre ele. Realmente? Ele é o que está lá, me julgando por algo que ele não entende. Você não conhece ele como eu. Sempre julgando todo mundo, além de ele. Você sabe o que? Você está certo. Não é o meu negócio. Não, não é. Desculpe-me, não vai ficar com a isa. Realmente. Não vai ficar com a isa. Não se preocupe, eu posso lidar com ele. Ele é apenas no mood. Confira-me, não vai durar. É, devemos. É bom. Está bom. Está bom. Está bom. Estão tudo bem? Estão tomadas? Estão tomadas? Estão tomadas? Falei! Não, estou. Estão tomadas? Estão tomadas? E aí, e aí, levante-o facilmente. O que aconteceu? Eles se tornaram. Mariana. Oh, uite! E... Uită! Serios, când Dumnezeu ai făcut și asta? A fost așa de mult plecati. M-amu, câte-a grăpă! M-amu, câte-a gropă! Clementina, asta e super rapidă cu toate! M-are Clementina? Nu a morit mandarina! Chiar-i ia-i mandarina când o să maria, man. Nu-nă-mi măi, tu. Tu ești asistătăă de Gabe. Fucking Gabe. Because... you're a good man. Well, not good enough to save her. You bought your people time, though. That counts for something. Hey, hang on a sec. She carried this around for years. It's time to listen to music, ok? It's time to listen to rock. It's time to turn that band. Shut up and use money! The Stoic! Hello from the Zaylu side. Thanks for the Stoic. My name is Baksinci Man. Cheers! My name is Baksinci Man. Hello from the other side. Desculpa, eu nunca encontrei essas pedras de pedaços de pedaço. Bada! Sim, você está morto. Você mereceu... muito mais vida. Uou! Hum... Isso foi rápido. Você deveria ter sido o que me matando. Algum dia... Algum dia longe. Algum dia longe. Você fez tudo que você pudesse... ... 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 Ela se preocupou. Então quando ela vai estar no chão de novo? Ela está tranquila. Para agora. Mas... ela ainda está morrendo dentro. Eu não quero mentir com você. É provavelmente só uma questão de tempo. Eu... Eu gostaria que eu pudesse fazer mais. Obrigado por tentar. Tudo bem. E por que não se acertar... Eu gostaria que eu tinha algo melhor para dizer. Mas... eu desculpe, Javi. Eu vou desculpar. Você pode encontrar Gabe. Ele foi muito desculpa. Isso não vai fazer ele sentir mais melhor. Mas... Eu acertarei. Como ela está fazendo? Não é ótimo. Como pode ser esperado. E considerando. Você deve ter voltado conosco. A sua família precisava de você. O que você fez... Eu agradeço. Eu acho que eles gostariam de ter você lá. Em vez de eu. É uma situação. Só sei que... Estou orando por você. Todos vocês. E o que acontece... Vocês todos... Estão bem-vindos a ficar em Prescott. Se é o que você quer. Ninguém vai forçar você. Mas... Nós estaríamos feliz de ter vocês aqui. Aqui. Não vou fazer uma decisão assim, sem conversar com Cate. Então... Eu gostaria de ver com ela, quando ela se sente melhor. Você sabe? É claro. Deixe a senhora primeiro. Deixe a senhora primeiro. E aí. Fui a aeropilor do tipo de game ofice. O avião do tipo de game ofice de Arkansas... O avião do tipo de game ofice. Ele tira. Ah, não veja super tr��iramente. Eu sei que a Trip se levou como o mal para chegar a Kate aqui. Você viu um filho que vem aqui? O sangue toda a sua mão, o olhar para o seu cara? Ficou dessa maneira, sem dizer uma palavra. Se eu fosse você, lhe daria algum espaço. Só meu advogado, um parente para o outro. Eu gostaria que eu pudesse, mas eu não acho que posso. Ok, mas ele não parece que ele estava no mood de conversar. Eu acho que é o sangue. Eu entendo que isso não foi dele? Não. Suas mãos. Você tem que ficar forte para ela. Faça o que é necessário. Não sei se meu amigo, vendo que está na mesma situação, eu lhe lhe lhe. Qualquer coisa que podemos fazer para ajudar você. Deixe-me saber. Sim. Eu agradeço isso. Você tem que ir para a frente. Ah, Warcraft Telltale é super. Serios? Serios? Eu quero ir para trás e curtir a Mariana. Eu curtir a Mariana. Eu a curtir a Mariana. Era... Pessoal. Como poderia ter sido? Ah... Eu não posso te dizer o quão desculpa eu sou, Gabe. Desculpa sobre o que aconteceu com ela. Desculpa que você teve que ver ela. Desculpa que você teve que ver ela. Sim. Desculpa se não vai trazer ela de volta. Seja. Ah. E tudo que eu quero dizer é SORRY O que eu era Ele sabia que os homens deveriam actuar Você já é um homem, Gabe Você é um homem Mas pelo menos eu sei o que é Da próxima vez eu não vou sentar e assistir Eu vou fazer algo assim Eu tenho que Escute, Gabe Fui dentro, agora SORRY 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 Nós vamos ter que sair Ensure que a Kate está pronta Você pode ir Eu pensava que você saiu a assa MWAM What the fuck Huh O que eu quero é que você Você atacou o homem Ele diz que você Você tirou ele Ele tirou muita gente Eles mataram primeiro Eles mataram a mãe Eles mataram a mãe Mataram uma mulher com sangue Quantos amigos eu morreu por causa de você? Parece um monte de Ele disse que ela disse que ela disse Para mim Mas o que você quer? Uma desculpa? O que eu realmente quero É para os meus amigos mortos Estarem vivos novamente Mas eu não acho que Isso é muito provavelmente Ele precisa vir conosco A resposta para a justiça Acerte a sua punição Os homens precisam ter as leis Ou seja, nós não somos melhor Que os animais Vamos falar isso Isso não é tão simples O fato do que a questão é Você tirou de nós Você matou alguns de nós Dê-la agora E sai daqui Eu acho que eles precisam de um pouco Incentivo Que os negros vão ter? Você tinha três homens Eles já mataram Oh, quem é ela? Oh Francine Você ouviu ela? Eu te matarei Uou Você me disse que você tinha uma Hostagem Vai ser tudo bem, bebe Eu te amo, bebe Eu estou bem, bebe Só... Dê-lhes o que eles querem Não há razão De que isso se torne Mas nós não nos deixamos sem o que nós nos vim Ela é inocente Você não tem que tirar ela Na nossa luta Eu não tenho que Mas eu quero que Mas eu quero que Francine Oh, meu Deus Passem sua boca aqui Ou eu corto os restos O que você está fazendo? Hobby Por favor, cara Justa... Justa com ele Você tem que Ele vai matar a Francine Ninguém não dá pra eles Nós devemos começar a disparar Não Não há razão Ele vai matar a Francine Ele vai matar ela Ele vai matar ela também, Conrad Nós temos que risco É legal Eu estou saindo Eu estou saindo Eu estou tudo para você Eu estou tudo para você Obrigado Eu não sei, cara Eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei Agora ele vai matar ela Eu não sei Eu sei Eu sei Eu sei E eu sei Que bom Eu sei Oh! Well fuck the deal, too, bro! What the fuck?! Shit! Francine, run! Shit! Francine! Eu não pei, mano! Oh! Que do que?! Nós não temos de ir em frente! Não, 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 não! Pai, 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 pai! Jesus Cristo! Putnam, pai... Putnam, pai! Putnam, pai, pai! Putnam de arremessi de cais 40 mil e-sig. Cade, dame, você pode nos ajudar? Vá, cara! Pegarei esses assaltos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Javi! Passa a estrada! Tchau, tchau. E aí Episódio 2 Part 2 Dao se lhe pum por YouTube Té, frate Mas eles obvios são tão blondes LOL LOL, realmente? É só o outro carro, parece que estamos bem Elinor, graças a Deus Eu não posso acreditar, todos os nossos amigos, todos aqueles pessoas Conrad Ela merece o melhor Ela merece o melhor Eles merece o melhor Eles merecem o melhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não era para ele O que é isso? Aperte o maluco Agora Aperte o maluco Aperte o maluco Você vai desculpar o resto da vida Você ouve? Eu não vou tocar o meu pai de novo F*** F*** GAME! Deixe-o ir Ele só precisa de desculpar F*** F*** Hum... F*** Aperte o maluco Aperte o maluco Aperte o maluco Eu gostaria que poderá, mas Prescott está desculpar Não é possível Não vou voltar Poder Muito bom O que é o Richmond? Eu ouvi a comunidade ali Seis verdade Mas tem comida Há um conex Ou pode ser um hospital Tudo o que eu quero é encontrar os caras que fizeram isso. Eles roubam em casa. Eles roubam em casa. Eles roubam em casa. Pai! Uma coisa que todos precisamos é um lugar para chamar de casa. Talvez Richmond pode ser aquele lugar. Richmond? Hum. Isto é algo, pelo menos. Sim. Pai. Vamos. Esse é o espíritu, cara. Ei, Gabe. Ei, você está bem? Eu acho que vamos sair daqui. Espero que. Talvez seja bom para eles ambos. Eles precisam de alguém da sua idade, que podem falar com eles. Vamos, galera. Temos uma camada antes de nós. Oh meu Deus, Clementine, se-a găsit um amigo. O que posso fazer para você aqui? Apenas... Eu sinto que estou a cumprindo. E estou morrendo de sangue. Eu vi. Aqui está... É para a morte. É para a morte. É para a morte. É provavelmente sepsis. A mais tempo que chegamos a Richmond, a mais melhor. Oh, meu Deus. Mel, é realmente sozinha. Eu não posso te perder, não agora. E eu não quero deixar você, mas... Javi, nós sabemos o que está chegando. Nós estamos. E isso vai ser louco, mas... Talvez essa é a chance para... Eu não sei, um descanso. Um descanso. Não muitas pessoas conseguem isso. Eu vou ser um dos felizes. Você não pode falar assim. Ei... É a minha morte. Só pense em tudo que aconteceu. Mariana morreu. Eu não posso parar. Não. 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 Eu conheço um garoto que eu conheci. Mas... Talvez isso é melhor. Ele só precisa de guidão. E muita coisa. Eu espero. Tudo que eu me importo é ele que se tornou quem ele precisa. E vai ser para você para garantir que isso acontece. Hum... Você sabe que eu vou estar lá para ele. Para o tempo que ele quer que eu seja. Eu sei. Mas... É ainda bom ouvir. Ah! Ei! Cuidado! Desculpa! Você deveria ter um descanso, Kate. Nós todos deveria ter um descanso. Com descanso. Não. Ah... Pai amador de contato que o resto de nós não se ouve. Não sei. Não sei. o que vai acontecer no final do momento de The Walking Dead ou The Walking Dead Great! O que agora? Tive algumas notícias malas. Deixa eu pensar. Nós perdemos? Não exatamente. O que então? Bem, nós temos um monte de caras clogging o underpass. Nós precisamos de ir para o caminho. Ei, eu estou vindo também. Não. Estarei com a Kate e guarda-se. Se o que acontece. É extremamente conveniente que a pass está bloqueada assim. Não conveniente se você me perguntar. Claro! Não. 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 Oh Oh Che é buona Merci boss, Lick Aha Precisamos de poder de alguma forma Hmm Deci, trebuie un lucru de poder de acest lucru Să vă mulțumesc Acum pot să-mi duc câble E aí, o que você quer fazer? Ei, o game. Abre a você e Clementine falam lá. Tô e você e Clementine falamos lá. Então... Tô. Tô apenas falamos. Ela parece bastante legal. Aham. Aham. Ela parece bastante legal. Aham. Bataryshapte, shapte, shapte. Da, da, da. O Black dude, has... has, uh, his idea. Has the idea, man. Ok. Ja, tem aqui. Hmm... desertão o carro,甚 que as im exerciaz. Da, tá. Nee. Aperto se é acabado a maladeira meu. Aham, tá. Você sabe, é senhor. Aperto, digamos. Apertei esse bebê. Espero que isso vai durar. Aqui não vai nada. Ei! Aqui nós vamos! Acho que estamos prontos. Estamos prontos? Estão prontos a movida após o reto é claro. Nós devemos estar lá atrás. Apertei. Peguei os walkers! Tony! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eleanor! Agora! Vai, vai, vai! Apertei! Peguei em Richmond! Estão ali atrás de você! Eles estão prontos! Vamos lá! Caralho do T-Style! Obrigado! Caralho do T-Style! Caralho do T-Style! Vamos lá! Que vai! É bom! Oh meu Deus! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Eu sabia que esse lugar não se sentia certo. O que vamos fazer agora? Temos que chegar com algum tipo de plano. Oh, que ótima ideia. Um plano. Quem pensava disso? Nós esperamos. Esperamos até que essas coisas mudassem. Isso pode levar dias. Nós estaremos mortos até então. Isso é muito bom. O que a gente vai fazer? Calma. Calma? Eu não vou calma. Eleanor está lá em si mesmo. Nós não iríamos estarmos mesmo se não fossem para você. Isso não é verdade. F*** você, Conrad. Espere. Há alguém lá. O que? Onde? F***. Eu entendi. Alguém descanse. Espera. Foi isso tudo um descanso? Descanse a sua cabeça. O cara pode ter uma arma. Eu não sei sobre o resto de você, mas eu gostaria de manter a minha cabeça intacta. Quem é que você está lá, não temos nenhum problema, ok? O que? Ele morreu. Todo mundo fica aqui e mantém o cobre. Vou ver o que eu posso descobrir. Cuidado. Estimando. Estimando. Entendi. Damn, bro, ninja Onde está o Pognitor? Toc, 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 toc Onde está o cara? Eu vou precisar de você, para me virar, lentamente. Você me ouviu? Você é fã? O que diabo? Olá! Essa coisa não é um alho. Descate-o, ou você pode me machucar. Agora, eu não vou atirar. Não se você me fizer. Eu só quero falar. Você me entende? Eu só quero falar. Então, conversa. Ok, então. Você, os dois caras lá, os filhos, as mulheres no carro, eu vi você... Oh, meu Deus, é Jesus. Eu já ouviu aquele pequeno argumento agora. Vos amigos lá não vão me atirar, certo? Não. Vocês têm sua fãs juntos? Eles são bons pessoas. Eles perderam... muito. É só um pranque, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que você... Eu não sei. Eu não sei o que você... Eu não sei o que você diz. Não sei. Eu não sei o que você... Você tem isso de volta. Obvi, esse cara está cheio de maldita. Eu não acho que ele está com esses caras. Olha, eu te digo. Estou no caminho para o Richmond, só como você. Descubriu com algumas boas pessoas lá quando a nova fronteira se tornou. O que você disse? O que? A nova fronteira? O que? A nova fronteira? Estou lá! Socorro! Não diga-me que você não sabia disso. Oh, nós somos tão maldita. F***. Oh, Deus. Elinor e Kate. Eles estão indo até o meio desses caras. Pelo menos agora nós temos uma excusa para ir atrás desses caras. Nós precisamos ir. Agora. Sem maldita. Nós precisamos ir. Você é o que está escutando. Você tem ideias? Tem um túnel de trem que se torna debaixo do rio de James. Do que eu ouço, deveria ser um tiro direto em Richmond. Um túnel de trem. Eu poderia levar vocês lá. Mas, desde que o Javi aqui disse que vocês são bons pessoas e tudo. Talvez você poderia baixar essas armas primeiro. Baixar-se na minha cabeça. Eu vou te ligar e para que a sua história veja. Isso é realmente não necessário. Baixar suas armas. Abaixar suas armas. Avi, cara, não. Você confia em mim ou não? Obrigado. Você está prontado? Aqui. Ei. O que chamamos você? Desculpa, esqueci de me apresentar. Eu sou Batman. É Paulo, mas meus amigos me chamam Jesus. Da! Ha, 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 ha. Aaaah! Ha, 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 ha... Ai, Jesus, mal. Podemos esconder aqui. Não se preocupe, vai estar bem. Não se preocupe, vai estar bem. AJ, tudo bem. Eu sei, você está comorado. É isso aí. Nós vamos esperar para eles ir. E depois vamos encontrar uma receita. Espero que nós encontrarmos uma receita. Ei, eu posso ouvir você lá. Deixe-me entrar, por favor. Meu Deus, há tantos. Oh, por favor. Ei lá. O que é? Olá. Você pode guardar essa coisa para mim se faz você sentir melhor. Mas se você me escuta, você vai ter que lidar com todos eles. Hum. Faz um grupo de eles lá. Mas vai passar. Finalmente. Stopa falando. Faça o que eu digo e você pode sobreviver isso. Sim, senhor. Por favor. Hum. Tepa! Vamos fazer uma boa equipe. Tepa. Eu não sei como ela está cobrado. Tepai. Tepai, amigas! Bem, eu diria que vamos fazer uma equipe boa. Tepai, eu não sei como ela está caindo. Sem были outra. Tepai, acho que vou falar em conta. Você precisa de uma porta mais alta. Você sabe quem chamar. Ele é um garoto. Vocês vivem aqui? Você parece muito jovem de ser uma mãe. O que você é, 13? Os seus pais reales estão... ...mais. Eu sou o que ele tem. Então ele é garoto e sorte. Ele tem alguém que lhe procurou. Eu não sei. Nós estávamos lá escutando. Nada fora do normal e depois... ...o normal e depois... ...o caos e... ...estos bachos são lentos, mas... ...não tem o suficiente deles. Eu me separo de outros. Deus... Eu espero que todos eles conseguem. Eu pensei que nós estávamos prontos para qualquer coisa. Se eles morreram, eles morreram. Nós todos sabemos os riscos lá. Você é demais. Minhas pessoas provavelmente estão no encontro agora. O menos o que tem mais. ...o menos o que tem mais. ... 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 Estas toneladas foram abandonadas há décadas atrás, mas eu ouvi que você pudesse entrar, esperamos. Javi, preciso falar com você. Certo? Olha, eu aprecio que você mantém quieto sobre mim e a fronteira nova, mas o que eu disse antes, não é a verdade. Eu não era um preso deles, eu era... eu era um dos deles. Eu deveria ter falado com você mais mais. Eu deveria ter falado. Eu deveria ter falado com esses monstros? Eles não são todos assim. Eu não estou pedindo para você me desculpar. Mas você tem que entender, eu não tinha ninguém. E eles tinham comida, alimentação. Eu estava toda a vida, Javi. Você não sabe o que é isso. Eu deveria ter falado com vocês. Foi uma erro. E assim não estava dizendo para você sobre isso. Diga-me que você não é um deles. Não, não. Acredite-me. Ok. Eu só tive que explicar, porque se eles realmente estão em controle em Richmond, eu não posso deixar eles me ver. Eu só... não posso. Então, quando chegamos ao outro lado deste topo, eu não posso deixar eles me ver. Vocês estão planejando isso? Você não tem nada? Não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não é tão curto. Cuidado. Não tem nada. Javi, ajuda! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ate-o fora! Confira-te, Conrad, agora todo walker na cidade vai estar indo a esta forma! Vamos, segui-me! Aparcei astea, mas o bine porra! Tal vez podamos ir a piscina de WWE? Ea abona? Apois! Voi-aia! O lual está ahead! Grazie a Deus! Vamos! Apoi astea walker seguiu-nos. Javi e eu vamos blockar a porta. Apoi andate, vi-astea la buta e clara. Apoi astea, sa bela inipra. Apoi astea! Pegat la porta a la cazul in ca pot ar trebui o sa baricadeze. Cope! Eu vou ter que romper isso! Cuidado, eles quase estão aqui! Javi! Eu não posso... Tem demais! Ajuda! Cuidado! Agora! Ok, vamos! Nós temos que... Wow! Eu não vou tocar essa arma, garota! Você é o cowboy! O que você está fazendo? Eu também ouvi! Você acha que eu sou estúpido? Acabar com sua história! Agora! Nós... Nós precisamos continuar indo! Não! Você precisamos falar! O que você acha que você ouviu, você ouviu errado! Criado! Pegue sua escala! O que? Por que? Eu sei... Eu sabia disso! Você é um deles? Você é verdadeira que ela é! Foi! O que é outra coisa que você colocou na minha cabeça, hein? Ela tem um direito para os segredos, como você tem um direito para os seus! Os segredos não é o ponto! Você está perdendo a imagem maior, filho! Não você vê? Nós trazemos ela para Richmond. Eles nos dão o que queremos! A saúde médica para Cade! Ela é a barriga! Eles não vão barrigar com você! Você não conhece elas! Não conhece até que nós tentamos! Ela não é uma barriga! Ela é uma amiga! Oh! Eu tenho certeza que depois de mais de um dia, vocês dois são só irmãs! Não há chance em hell! Sério? É a nossa melhor opção, e você sabe isso! É a nossa única opção! Vá para Cade, Conrad! Eu não estou fazendo isso! Se você quiser me atirar, me atirar! Se você quiser me atirar, me atirar! Como por que eu atirar seu pequeno garoto aqui em vez? O que diabos, Conrad? Não deixe ela passar por essa porta! Esse cara é louco! Atirar! 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 Você sabe que isso funcionará! Tentando! Oh meu... Oh meu Deus! Oh meu... Você dois devem ir. O que e você? Eu vou encontrar meu próprio caminho. Vai cair em mim Ele está morto Oh, porra Deus, isso aconteceu tão rápido Nós vamos continuar, Gabriel Agora, vamos Onde está Conrad? Ele não conseguiu? Ele... Ele está morto Ele não conseguiu Desculpe Então é isso? Ele só... Oh, cara Conrad! Ele está morto Caramba! Desculpe! Jesus fucking Christ Desculpe Conrad E a garota? Onde está ela? Ou... Podemos assumir o pior? Ele está morto 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 E a fronteira da nova Construindo as costas Ele está morto Ele está morto Ele está morto Parece estranhamente quieto Talvez a gente só conseguiu Ah, porra! Eles nos veem? Não acho que não Você vê algo, Javi? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Isso é o carro! Ei, guarda-se. Mas está o truco! Kate? Kate, você ouve? Kate, fala comigo! Diga algo! Sim! Podemos usar algo para tirar a frente agora. Hum... Muito engraçado. Eu estava salvando ela por um tempo. Oh meu Deus! O plano de gloom é... Ele está morto, garoto. Kate! Você... Você está bem? Venha aqui. Onde está a Eleanor? Ela... Ela chegou para receber ajuda. Ela não voltou. Ela não voltou. Caramba! Eles devem ter. Jesus! Jesus! Quanto longe é o seu compaço? Não muito longe agora. Um pouco de bloco. Jesus! Diga, me ajuda a levantar ela. Eu acho que nós vamos para a frente. E pedimos para o melhor. Ok, ok. Vamos lá. Não. Aici está. Richmond. Estamos aqui, Kate. Eu vou levar você dentro, ok? Eu vou levar você dentro, ok? Lovey? Se eles puderam me salvar... Como é que você e eu finalmente levar essa viagem para a Noruega? As linhas do Norte. Lembra? Eu vou levar você dentro. Eu vou levar você dentro. Eu vou levar você dentro. Tem uma possibilidade de sermos que isso não vai nos caminho. Se você quiser ficar atrás, eu não vou culpar você. Ei! Essa é a parte de onde eu estava indo na primeira vez. Ei! Você de novo? Você deve ter algum tipo de desejo de morte. Ela precisa de ajuda médica. E você tem uma das nossas pessoas. Uh-huh. O que é o seu ponto? Depois do que você fez para as nossas pessoas? Eu sei que ambos temos uma bone para escolher aqui, mas podemos fazer isso depois. Ela precisa ir para o hospital ou ela vai morrer. Então eu acho que ela vai morrer. Mãe! Foi os seus homens que deram ela. Os seus balões. Você nos dão para nós para ajudar agora. Nós não dão você porra. Isso não tem nada a ver com mim. As pessoas, as suas problemas. Essa garota que as pessoas deram, foi a filha. E a outra, o Gabe? Ele está aqui embaixo de mim, assistindo ela morrer. Você pode parar isso, se você quiser. Por favor! Cate está morrendo! Ela precisa de ajuda. Não é como eu não tenho um coração, ok? Mas vocês as pessoas começaram a fazer essa coisa em primeiro lugar. Vamos não esquecer o que vocês fizeram em Prescott. O que vocês fizeram para a nossa casa. Prescott, certo. Essa situação toda foi uma maldade. Isso aconteceu. Está terminada. Está terminada. Nada que eu posso fazer agora. Por favor! Estou pedindo a vocês. Apenas nos derrubar. O que eu posso fazer? Apenas suas armas. Talvez seja uma boa ideia de jogar aqui. Pelo menos para agora. Você os derrubar, eu vejo isso como uma expressão de boa fé. Boa e fácil. Todos. Os derrubar. Trip, por favor. Você é o mestre. De como? Sim, ok. Pelo menos para trás. Olhe! Nós eles deixamos fazer isso. É terminado. Não podemos dar mais um pedaço. Não! Não! Eu acho que nós estamos fazendo isso de difícil, então. O que está acontecendo aqui? Eles disseram que eles não estão aqui para matar alguém. Então eu tentava ver se eles... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Dad? Javi? Ah, não. David? Oh, meu Deus. Eu nossa! Tudo sem muito trem Tholk. Cara de tudo sem! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Senhor! Player surrendered Look, Jesus What? Not like this Not like this Oh my god Not like this Oh my god Holy shit That's nice Wow Wow